Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com o Soul Mask É isso aí, amigo Bom, o negócio é o seguinte, tem duas notícias boas aqui Não, duas notícias não Uma é o update que está saindo, né? É uma notícia boa, é o update que está saindo aqui Hotfix, mas é o update, tá? Melhor no jogo E a segunda é a melhor de todas Servidores da América Latina É, amigos É isso aí, servidores vindo pra América Latina Isso aí, agora Tá o X na questão E quem tem conta no NA Vai ter que começar tudo de novo? Provavelmente Bom, vamos aqui primeiro aqui pro Hotfix É, atualizações Vamos lá, Soul Max Early X Atualização regular 10 Dá uma olhada Atualização de jogabilidade e funções Adicionado explosivo adesivo avançado Adicionado novas posturas sentadas em cadeiras Ó, novas posturas Mas esse é legal, né? Achei legal Adicionado novo pedaço de carne E pedaço de carne refinada Para animais carnívoros comerem Novo modo PVE A fogueira acesa Pode evitar que as construções Sejam atacadas pros animais selvagens Foi a promessa que eles tinham feito antes É, adicionada sonda de gelo A sonda de minerais É, nos nós de máscaras Aí, ó Cubo de gelo no saco Pode retardar a deterioração de alimentos Aí, ó Maravilha, amigo Mecânicas, hein? Mecânicas legais Adicionado a interface de introdução de armas Para mostrar a habilidade básica das armas Interessante Como ataque leve, salto, cortante, etc Sistema anti-chat Atualizado Detecção aprimorada de códigos de trapaço Para competição justa Permita a instalação de game security service Quando você entra no servidor oficial pela primeira vez Eles estão se mostrando muito eficaz Na questão de banir hackers Eles têm uma lista inteira De quantos hackers têm banido mensalmente Isso é muito interessante Mostra que eles estão empenhados mesmo Mas não querendo ninguém Deixar ninguém ficar ferrando o jogo, né? Então, pois é, né? Vamos lá Comando GM para aumentar a experiência de máscara Que os jogadores Isso aqui deve ser no single player Ou no servidores, né? Aos poucos vão introduzindo as coisas no game Isso é interessante Aqui é uma parte de otimização da experiência Aqui, ó Tem muita coisa aqui voltada à otimização É... Vamos lá A duração dos animais invocados pela nature O nation foi aumentado em 10 minutos para 30 minutos Otimizou o efeito de iluminação da natureza Os animais invocados por Natura England Agora podem entrar no modo de combate Mais rápido Ao avistar os inimigos A distância de acompanhamento das unidades voadoras Invocadas por Natura England É mais razoável agora Os animais invocados pelo Natura England Agora podem passar por grandes portais Enquanto segue Adicionado proteção de anomalias para membros da tribo Otimização lógica para pegar animais e colocá-los nos ombros É... Isso aqui é aquela questão, né? A gente colocava a vez o macaquinho E também colocava a vez o papagaio, né? Às vezes ele ficava meio estranho ali Às vezes dava algum problema de travamento Me parece que aqui tá... Otimizaram essas questões aqui, ó Aju espadão da face de face do homem De madeira colocada Não entendi muito bem isso aqui É uma tradução que eu tô usando Velocidade de consumo de alimentos reduzida Na piscina de piranha Corisão otimizada do portal Ou seja, aqui nessa primeira aqui Os peixes aqui agora vão comer Não tanto igual antes, né? Vai ser menos, né? Corisão otimizada do portal Ó, a corisão entre o portal foi otimizada Volta lá, volta É... Durante o ritual de sacrifício único do quartel Bárbaro Os membros da tribo do mesmo jogador Só podem ser capturados uma vez pelo NPC Capturador de tribos Tributos Ó, pelo NPC Capturador de tributos Dicas otimizadas de barbária barraca no mapa Adicionado um lembrete de tempo Para geração de monstros O mel pode ser usado no shortcut agora O tijolo de pedra necessário para construir a piscina E mudou para pedras ou silex Bom, me parece que aqui melhorou alguma coisa Aqui nessa questão da piscina, né? Ah, essa piscina eu não cheguei a fazer Quem fez foi o Murilo Que se eu não me engano Lá não serve onde a gente joga Aumentou muito a experiência ao terminar a exploração do tablet O tablet que em áreas de nível mais alto Rende mais experiência Com a eficiência do jogo alterado Que é diferente do valor padrão marcado em vermelho Aqui, próximos servidores oficiais Sul América e AU, né? Aqui, bom, esse aqui é o que a gente estava falando, né? Servidores oficiais PVE PVP e PVE Para a Austrália e América do Sul estão chegando Em breve Os primeiros servidores oficiais na Austrália Estarão disponíveis para jogadores 5 de julho de 2024 O TC Os primeiros servidores oficiais na América do Sul Estarão disponíveis para jogadores 5 de julho de 2024 Hoje, no caso Hoje Já tem servidores Sul América Nice Bom, essas são as duas notícias que eu queria dar É a otimização Algumas adições de algumas coisas novas aqui E os servidores da América do Sul O Soul Mask tem se tornado, amigo Uma grande surpresa Os caras têm se envolvido mesmo no game É, alguém, ó Ó o maior momento de lazeres aí Isso aqui é o que mesmo, cara? Ah, isso aqui é destaque do evento da comunidade de fotos Fotografia legais que eles tiraram aqui, ó Interessante, muito legal, muito da hora Jogo incrível, cara Olha que jogo gigante, mano Jogo gigante E tem só 10 gigas, mano Quem que vê? Quem que entende isso, cara? E tem só 10 gigas Olha aí, ó Um montão de coisas que o jogo tem Muito legal A comunidade tá se envolvendo bastante com o Soul Mask Soul Mask veio pra, minha filha Pra arrasar Eu espero que os desenvolvedores É... Eles... Mantenham o foco Igual eles têm mantido aqui Se eles um dia Tiver de lançar expansões Cosméticos, essas coisas Pra poder ajudar o game A manter servidores Porque você sabe que um momento Vai chegar um momento em que o game Para de vender Não vende como antes É... Aí os desenvolvedores Vai chegar um momento Que eles vão ter que arrumar Um modo de monetizar o game, né? Aí eles... O que que eles utilizam? Utilizam da questão Cosmética Skin Essas coisas aí Se isso chegar um dia Eu espero que os desenvolvedores Tenham uma consciência, né? Eles... Eles andem no trilho, né? Andem no trilho ali Certinho ali Em que Os conteúdos dentro do jogo Andem junto com os conteúdos Que são pagos É normal Todo jogo MMO É igual o Conan O Conan não monetizou Só que o Conan Ele pecou num sentido Ele monetizou o game Na questão de DLC E... Esqueceu os conteúdos Dentro do game Ele andou certo Na época da DLC Quando era DLC puro O Conan Ele andou certo naquela época Ele lançava um grande update Dentro do jogo E... Logo após Esse grande update A página era atualizada E vir uma DLC Pra você jogar Comprar Pra poder ajudar No desenvolvimento Daquele update Isso é o correto Eu espero que Somers que faça o mesmo No futuro Porque é... 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 Impossível de não ter Monetização no futuro É igual eu falei Os servidores vão Precisar de Ser pagos Pra ser mantido online Então eles vão precisar De... Disso Pra poder Manter os servidores online Então se eles trabalharam No game E monetizar De forma correta Assim como o Conan Iniciou no início Aí sim eles vão Estar Indo pro caminho certo Mas se eles Irem pro caminho Igual foi o O Conan Z Depois com Bazar E... Aqueles bazar absurdos Lá e nada de conteúdo Dentro do game Aí... Já era mano Mas eu acho que O Somersk aqui Eles são espertos Os caras são espertos Eles... Eles estão vendo Que como Que eles estão Conquistando a comunidade Eles agora vão andar Conforme a comunidade Está... Está pedindo E eles estão ouvindo Comunidade Isso é muito bom Bom então É isso aí galera A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Tamo junto E agora é a questão Servidores Sul-América Como é que vai fazer? Sair do Norte-América Pra ir pro Sul-América? E agora? É isso aí amigo Fui!